Bom dia! Bom dia, pessoal! Obrigada, viu? Todos os inscritos, todas as pessoas que têm acompanhado o meu trabalho. Eu quero agradecer demais vocês e muitas pessoas querem saber um pouco mais de mim, quem eu sou, né? Como que é a forma do meu trabalho. Eu trabalho com moda, né? Eu já deixei um vídeo pra vocês desde 99. Eu trabalho com moda. Comecei a fabricar em 2007. Trabalhei como logista na região da 44 até 2000 e comecei em 2021. Aí aconteceu algumas coisas na minha vida particular. Eu não tive mais condições de continuar, né? Fabricando. Aí eu comecei através de algumas clientes que eu já tinha, comecei a assessorar. E tem sido maravilhoso. Deus tem abençoado. Tem surgido muitos clientes. E até mesmo pra vocês pegarem um pouco mais de confiança na minha pessoa, né? Tô gravando esse vídeo. Tô aqui lavando roupa. Eu mudei recente pra agora, pra esse lugar que eu tô morando. E eu não consegui instalar nem a máquina ainda. Mas eu louvo a Deus. Porque Deus me deu a oportunidade de estar morando num lugar melhor com as minhas filhas. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Tudo que eu tenho feito na minha vida, na vida das minhas filhas. E é isso. Caso você precise do meu trabalho de assessoria, tá distante, precisa de alguém de confiança em Goiânia, eu faço esse trabalho de assessoria, viu, pessoal? Pode estar entrando em contato com o meu fixe, com o meu celular, que será uma grande alegria ter você como cliente. Eu quero agradecer a todas as críticas que têm me procurado. Minas, Acre, Manaus, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Brasília. Todos vocês têm confiado no meu trabalho. Eu sei que não é fácil você confiar em alguém que você não conhece. E pra mim é uma grande alegria eu louvo a Deus. Porque é algo que eu amo fazer. E quando eu parei de fabricar, quando eu fiquei numa situação que eu não tinha mais como trabalhar, né, vendendo no local que eu trabalhava, e isso me disteceu muito, né. Não é só por causa do financeiro. Porque isso é decorrência do nosso trabalho, né. O trabalho dignifica o homem. Mas é porque é algo que eu faço desde os 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos aqui na Vireia Liberdade de Sayão como vendedora. E é uma caminhada que a gente tem, né. Então, é algo que eu gosto demais, que é esse meio da moda feminina. Fabricar, vender, atender vocês. Eu amo demais dar conta. E através de algumas clientes, né, eu comecei a fazer os vídeos, gravar os vídeos. Falava pra mim gravar alguma, por exemplo, loja evangélica, ou feminino, modinha, infantil. Eu comecei a fazer os vídeos, né. E depois de um tempo, com o incentivo de algumas clientes, eu comecei a postar no YouTube. Sem pretensão nenhuma, né. E tem sido muito bom. Tem recebido muitos comentários. Então, pra mim, é uma grande alegria. Tá vivendo isso, né. Tá divulgando essas marcas, tá fazendo trabalho de assessoria. E tá conhecendo tanta gente maravilhosa. Vocês não sabem o quanto que eu tô feliz, tá. E eu quero agradecer, tá. Caso você queira entrar em contato comigo, O meu vídeo tá na descrição aí do canal. Tá frio aqui em Goiânia, pessoal. Muito frio. Tô dando uma organizada aqui, porque sabe como é, né. A correria é grande. E a gente também é mãe, né. É responsável pelo lar. Então, a gente tem que dar uma organizada, né. De vez em quando. Então, eu quero agradecer a todos. Tô fazendo esse vídeo mesmo pra vocês conhecerem um pouco mais de mim, da minha pessoa. Pra vocês tá pegando mais confiança em mim, no meu trabalho, tá bom. Eu tive muitos comentários e o pessoal querendo saber um pouco mais de mim, né. Da onde eu vim. Gente, eu moro em Goiânia desde 95. Eu sou do interior de Goiás, uma cidade chamada Niquelândia. Mas eu moro em Goiânia desde 95. E de 99 até 2021, eu trabalhei o tempo todo. Antes como vendedora, como gerente. Depois como fabricante na região da 44, como lojista. E agora, desde o começo da pandemia, eu comecei a assessorar. Tá? Então, se você precisa desse tipo de trabalho, de alguém que possa te ajudar nas suas compras, tá organizando, tá fazendo pesquisa de preço, ou tá te enviando catálogo, eu faço também esse tipo de trabalho, tá. Trabalho por diária, trabalho na Bernardo de Saião, que tem grandes parceiros de assessores, né. Que já trabalham nessa área. Tá bom? Então, é isso. Eu quero agradecer a todos. Agradecer a todos que têm enviado comentário, que têm assistido os vídeos, têm gostado. A gente vai estar fazendo o possível, para estar melhorando a qualidade dos vídeos. Tá bom? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai organizando. Tá bom? Eu quero pedir desculpa alguma coisa aí. E Deus abençoe a todos. E muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau.